seja muito bem vindo você que vai prestar o concurso para guarda civil metropolitana na cidade de obá é com você que quer começar aqui na vale brasil concurso a gente tem um concurso destinado exatamente para o seu edital a gente pega o edital analisa cada item e separa as aulas de acordo com o seu edital se você tiver qualquer dúvida pode chamar esse professor pode chamar vale brasil concurso e nas redes sociais estão aparecendo eu sou o professor magno assisto estou aqui para te dar uma dica de direito constitucional direito constitucional é muito importante para sua prova e aqui nas dicas eu vou trazer questões direito constitucional que está vendo seu edital vou abrir daqui a pouco de tal da minha matéria que pra você você vai ver que as questões estão dentro desse edital se você não é inscrito nesse canal considere se inscrever ativos notificações as notificações e sininho aí você está prestando concurso para a polícia para a guarda civil metropolitana de uba se você quiser prestar outros concursos você pode estudar simultaneamente para esse concurso para outros também por isso é muito importante que você esteja antenado em tudo que rola nessa área de concurso se você tiver chegando nessa área agora é muito importante que você preste outros concursos também vai sair polícia penal de minas gerais preste os outros concursos que você consegue estudar tem muitas matérias que são congruentes que são iguais para os dois então você consegue estudar tanto para a guarda civil metropolitana de uba ou de outra cidade e você também consegue estudar para a polícia penal você consegue estudar é com as mesmas matérias você consegue estudar muito mais concurso conversa aqui chama navalha aqui embaixo tem um link na descrição conversa se você quiser fazer algum pacote de mais de uma de uma matéria de mais de um de um concurso você consegue fazer isso aqui na vale deixe o seu gostei nessa aula seu joinha ative as notificações se inscreva no canal deixe seu comentário aqui embaixo se você tiver com alguma dúvida sobre esse outro concurso eu trouxe questões para você questões é muito importante para sua prova você tem que treinar guarda civil metropolitana de uba constitucional a matéria não é muito grande então as questões eu vou trazer logo em seguida aqui para você é o edital que cobrou a nossa matéria e você vai ver que não é muito grande você vai ter que ficar ligado porque quando a matéria não é muito grande a banca ela apesar de ser letra de lei pega mais uns incisos escondidos na constituição você não vai errar se você tiver estudando aqui na vale clique aqui embaixo ative as notificações se você tiver estudando aqui na vale você não é esse tipo de questão que as nossas aulas isso dessa que dessas questões que eu vou trazer aqui são bem explicadinhas de cada item para você não errar aqui ó qualquer dúvida chama o professor arroba o magnacis 44 no instagram ou qualquer qualquer mídia social ainda vale quais são as mídias sociais da vale no facebook é facebook.com barra vale brasil concursos no instagram você vai lá e vai digitar arroba vale ponto concursos ou aqui nesse canal do youtube se você quiser passar para alguém é youtube.com barra vale brasil concursos esse canal aqui que você está assistindo essa aula qualquer dúvida comentário sugestão reclamação o professor eu gostaria que você gravasse uma aula sobre esse assunto específico que você falou que caiu no edital chama aqui embaixo a gente vai é eu sempre leio os comentários o pessoal que dá vale também sempre os comentários comenta aqui embaixo sobre um assunto que você gostaria que gravasse que eu vou gravar esse assunto pra você beleza então vamos lá ó esse é o edital da guarda civil metropolitana de ubá guarda municipal o programa de direito constitucional vem trazendo do poder constituinte a constituição brasileira de 88 os princípios fundamentais direitos e garantias fundamentais organização dos poderes defesa do estado e das instituições democráticas é isso que vem trazendo na nossa na nossa matéria na nossa matéria para guarda civil metropolitana de ubá não é uma matéria não é um assunto muito grande justamente por isso que artigo quinto você tem que tá fera olha aí princípios fundamentais direitos e garantias fundamentais isso é o artigo 5º copiado e colado o artigo 5º tem que estar na ponta na sua língua se você não tiver estudando artigo 5º para polícia para guarda civil metropolitana de ubá você vai vai deixar de fazer questões porque a maioria das questões que cair de direito constitucional para guarda civil a guarda civil municipal a guarda civil metropolitana de ubá a maioria das questões de direito constitucional vai pegar em cima do artigo 5º e se você pode ter certeza é onde a banca mais pega quando trata de das carreiras que envolve a segurança pública guarda polícias civis polícias militares polícias civis polícia federal cai muito também de artigo 5º polícia rodoviária federal cai muito de artigo 5º agora as polícias penais antigos agentes penitenciários também cai muito artigo 5º então artigo 5º tem que tá copiado e colado na sua mente o artigo 5º você não pode esquecer aqui na vale aqui embaixo na descrição você vai ter acesso não só as aulas todas de artigo 5º como todas as que são aí pra você você também vai ter acesso a muitas questões simulados então qualquer dúvida chama que na vale se você quiser estudar com a gente vai ser um prazer se eu sou professor independente disso pode me chamar no instagram para tirar qualquer dúvida relacionado com o direito constitucional criminologia se você estiver estudando algum outro concurso do homem dorge criminologia aqui na vale brasil qualquer dúvida sobre essas questões ou outras questões pode me chamar que eu vou te ajudar a trilhar esse caminho rumo à aprovação para a guarda municipal ou guarda civil metropolitana de ubar como queira então vamos lá a primeira questão que eu trouxe pra você é a questão justamente do artigo 5º e ele vem dizendo o seguinte no artigo 5º da constituição federal estão previstos os direitos e deveres individuais e coletivos baseando-se no artigo constitucional em questão marque a alternativa incorreta quando a banca perguntar a alternativa incorreta você candidato muito cuidado com isso eu sempre falo com meus alunos quando a banca pede em correta ela derruba muita gente por interpretação de texto porque porque às vezes o candidato você esse é o primeiro concurso que você está fazendo você ainda não sentiu isso você vai perceber que nos últimos cinco minutos você não entregou sua prova você deixou algumas questões para trás nos últimos dez quinze minutos você fica meio desesperado então você já deixou alguma questão para resolver no final que normalmente o candidato faz ele vai lá começa a fazer as questões aí aquelas questões que ele sabe já vai marcando dessas que ele não sabe ele vai deixando em branco deixando em branco vai pulando no final da prova e pega aquelas sessões que ele não conseguiu resolver ele era de forma mais rápida que ele já leu aquela questão muitos candidatos não leiam o enunciado novamente e já lê só os alternativos e não é anunciado vem pedindo a incorreta e esse candidato fez tantas questões pedindo a correta que na mente dele vai procurando só a correta e ele acaba errando a questão por falta de atenção uma questão que ele poderia acertar é uma questão que tira ele é de um das vagas então muito cuidado com isso todas aqui eu coloquei a palavra incorreta de forma grande mas nem sempre a prova coloca isso quando a palavra colocar todas as alternativas são corretas exceto ou pedir a incorreta circule marque para que se você não não fizer aquela questão na hora você voltar você vai ter aquilo lá marcado para você não errar na hora que você tiver mais atarefado muitas coisas para fazer passar para gabarito às vezes a sua prova tem redação às vezes tem alguma coisa que você precisa fazer no final que você pode ser que você erre por falta de atenção eu não quero que você aluno candidato tá vale aqui erre por falta de atenção obviamente que você vai estar mais tenso mas relaxa tomou ali uns cinco minutos entre uma hora e outra para você dar uma descansada se você precisar no banheiro tomar água mas não tente fazer a prova de maneira corrida porque quanto mais você corre sem pensar você acaba deixando questões valiosas para trás lembrando que uma questão você não pode colocar dentro das vagas ou pode tirar então vamos lá tá te pedindo a incorreta se tá te pedir a incorreta tem aí tem quatro alternativas tem três que são corretas a gente pode fazer de duas formas a gente procura direta incorreta ou vai tentando corrigir um por um como as corretas é o que eu gosto de fazer quando eu tô aqui com você a prática do racismo constitui crime na fiaçada imprescritível sujeita apenas de reclusão nos termos da lei está no artigo quinto quando trata ali no quarenta e sete quarenta e dois aí em diante ali vai trazer é usar os crimes é inafiançáveis imprescritíveis insuscetíveis de graça e anistia lembrando que o racismo é inafiançável e imprescritível e ele é sujeito apenas reclusão também é inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados ação de grupos armados e o racismo são inafiançáveis e imprescritíveis vai estar embaixo logo nascei quando a gente trata de dos três th que são os quais são os três th tráfico de drogas tortura e terrorismo esses tráfico de drogas tortura e terrorismo além dos crimes hediondos eles ainda são além de inafiançáveis eles são insuscetíveis de graça e anistia é nesses que a banca pega então quando a gente fala de inafiançável insuscetível de graça e anistia a gente tá falando três th tráfico de drogas de tortura e terrorismo e a gente tá falando também dos crimes hediondos quando a gente fala de inafiançáveis e imprescritíveis a gente tá falando racismo que é sujeito aprende reclusão e das ações dos grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional não é isso mais tem um quadro explicadinho isso se você ainda não colocou coisa somente chama no instagram que eu vou passar esse quadro para você professor assisti sua aula de de guarda municipal lá de ubá e você falou que tinha um quadro explicando sobre os crimes inafiançáveis e imprescritíveis dos setivos de graça e anistia passa esse quadro para mim pode me chamar instagram que eu passe o quadro para você então a letra a está correta a letra b conceder se abre as datas sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado sofrer liberdade sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder quem assiste as minhas aulas não erra isso uma vez data é um remédio constitucional é uma garantia constitucional que serve para você ter acesso aos seus dados ou para você retificar esses dados retificar com é consertar uma vez data então ele é para ter acesso aos dados para retificar os dados e ele fala que é para sua liberdade de locomoção liberdade contra a liberdade de locomoção cerceada sua liberdade de locomoção cerceada a liberdade de locomoção de uma pessoa você entra com habeas corpus habeas corpus é tem o corpo e habeas data é tenha os dados então contra a liberdade de locomoção o remédio constitucional que cabe é o habeas corpus tem aula aqui tem aula na plataforma da vale tem aula no youtube aqui sobre os remédios constitucionais se você não sabe isso procure saber porque é muito importante para a sua prova também está lá no finalzinho do artigo 5º os remédios constitucionais é muito são muito importantes para a sua prova você saber isso então habeas data está incorreto então se a letra b está incorreta a letra c está correta que a letra c diz constitui crime inefiançável imprescritível a ação de grupos armados e civis ou militares contra a ordem constitucional e o estado democrático corretíssimo a gente já falou disso do inefiançável imprescritível a ação de grupos armados assim como a a o racismo lembrando que o racismo é sujeito a pena de reclusão a letra d diz o seguinte a casa é as inviolável indivíduo ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador salvo em casa em flagrante de delitos ou desastre ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial corretíssimo essa letra d está copiada e colada o artigo 5º inciso 11 o artigo 5º inciso 11 trata da violação do domicílio qual que é a regra ninguém pode entrar na sua casa sem o seu consentimento ninguém pode entrar é claro que se você for fazer um churrasco e consentir a pessoa qualquer um pode entrar mas sem o seu consentimento ninguém pode entrar quais são os casos então que a pessoa pode entrar na sua casa sem o seu consentimento o primeiro é flagrante de delito está acontecendo um crime então no flagrante de delito pode entrar qualquer hora prestar socorro pode entrar qualquer hora desastre pode entrar qualquer hora agora tem um caso que não é esses três esses três são casos que estão acontecendo alguma coisa está acontecendo um crime flagrante de delito um desastre ou prestar socorro está tudo acontecendo agora o mandado judicial lembrando que o mandado judicial determinação judicial não é determinação policial esse somente durante o dia porque esse pode esperar esse não está acontecendo o flagrante prestar socorro desastre não tem como esperar a pessoa tá gritando lá dentro eu tá me matando aqui você vai esperar ficar durante o dia obviamente que não então durante o dia por determinação judicial e todos os outros três casos em qualquer horário letra de artigo 5º inciso 11 então o nosso cabareto da 1 é letra b é a alternativa incorreta colocou a base data no local que seria abre as corpos a 2 diz o seguinte em relação aos em relação aos direitos garantidos individuais ou seja está dentro do artigo 5º e coletivos abaixo previsto na constituição federal de 1988 marque v para as alternativas verdadeiras e f para as alternativas falsas e a seguir marque a alternativa que contém a sequência de respostas correta na ordem de cima para baixo então vamos lá a gente vai colocar VOF essa questão muito comum de cair nas bancas a gente vai colocar VOF e embaixo a gente vai marcar o que a gente achou do VOF o que costuma que tem muito candidato que fala eu coloquei o VOF e final não tinha essa alternativa então vamos lá todos podem reunir especificamente sem armas e locais abertas ao público independentemente de autorização desde que a reunião não impeça outra que tenha sido convocada para o mesmo local não sendo necessário aviso prévio à autoridade competente esse está dentro do se eu não me engano é o 5º artigo 5º o inciso 15 ou 25 ele trata realmente do direito de reunião e o direito de reunião não precisa de autorização o direito de reunião não precisa de autorização mas você não pode impedir outra reunião de acontecer se vai acontecer na reunião já para aquele local você vai deixar de ter a sua suponhamos que o pessoal da direita já tem convocado a reunião naquele local público mesmo local mesmo horário se você for de direito você não pode fazer reunião no mesmo local obviamente porque vai ter problema por isso que você tem que avisar a autoridade competente você não precisa de autorização autorização a coisa avisa é outra autorização autoridade pode dizer que não quer dar ele pode ser discricionário pode ser autorização que a autoridade tem a faculdade de dizer sim ou não agora quando você avisa você não está pedindo você está avisando esse aviso é necessário em alguns casos o STF já até falou que não precisa mas na constituição ainda está escrito então na sua prova vai cair isso direito de reunião não precisa de autorização mas precisa de aviso então essa é falsa porque fala que não precisa de aviso será concedido habeas data sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado sofrer liberdade violência ou coação em sua liberdade de locomoção somente por abuso de poder mais uma vez remédio constitucional remédio constitucional esse aí seria o habeas corpus habeas data é para você ter acesso aos seus dados ou para retificar esses dados muito cuidado com remédios constitucionais essa também está falsa então já está se desenhando a sua questão se as duas primeiras são falsas só pode ser A ou D o estado indenizará o condenado por erro judicial assim como o preso que ficar além do tempo fixado na sentença isso está no artigo 5º o estado tem que indenizar essa indenização não é automática tá essa indenização a pessoa vai ter que entrar na justiça mas se a pessoa foi presa indevidamente depois descobriu-se que o estado errou naquela sentença ou que o estado deixou a pessoa presa a pessoa deveria ficar dois anos foi condenada a dois anos e seis meses já tem três anos e a pessoa ainda não foi liberada o estado também tem que indenizar a pessoa presa injustamente ou a pessoa presa além do tempo fixado na sentença o estado tem que indenizar então essa está verdadeira está no artigo 5º por eliminação se já faz mas eu vou ler todos os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada caso do congresso nacional em dois turnos por dois quintos dos respectivos dois quintos dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais estaria certinho se essa porção essa fração estivesse correta é três quintos para que um tratado ou convenção internacional que vier sobre direitos humanos tem valor de emenda constitucional ela tem que ser votado nas duas casas do congresso nacional por três quintos dos membros três quintos não é dois quintos é um trâmite mais complexo para se emendar constituição para o tratado ter valor de emenda constitucional precisa de votação em dois turnos em cada casa por três quintos colocou dois quintos ali está errado também está no artigo 5º lá no finalzinho parágrafo primeiro segundo são direitos do preso dentre os outros os de permanecer calado assistência à família identificação dos responsáveis por sua prisão ou seu interrogatório policial corretíssimo corretíssimo a alternativa D diz F F V F V está correto primeira falsa, segunda falsa, terceira verdadeira falsa e verdadeira letra D 2, letra D então vamos lá sem mais delongas na 3 mesma coisa coloca V F e marca embaixo a alternativa correta então a 3 diz o seguinte a primeira proposição diz o seguinte salvo no caso de flagrante de delito ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante não existe exceção para tratamento desumano ou degradante o salvo e flagrante de delito teria que ser mudado para ninguém ou seja, deve ser retirado ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante não tem exceção a nossa constituição não comporta esse tratamento desumano ou degradante em hipótese alguma então não existe esse salvo em flagrante de delito então certo seria dizer ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante sem nenhum salvo então a primeira já está incorreta aí você já elimina a letra B nem a letra B começa com V então não é a letra B é assegurada nos termos da lei a prestação religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva correto nas entidades de internação coletiva ter um estabelecimento de internação coletiva pode ter prestação religiosa assistência religiosa não necessariamente de uma religião cristã pode ser qualquer religião que o preso professar porque o Brasil é um estado laico estado laico quer dizer que não tem uma religião definida não quer dizer que é um estado ateu então a primeira está incorreta a segunda está correta então a gente tem VFV a terceira é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas salvo em último caso por ordem judicial muito cuidado tem muita mãe que coloca aí ordem policial essa está correta colocou judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal certíssimo essa está copiada e colada no artigo 5º então muito cuidado quando a banca trouxer que esse sigilo telefone pode ser quebrado por autoridade policial não pode tá é só por autoridade judicial só por ordem judicial assim como o mandado para invadir uma casa para entrar uma casa somente por determinação judicial então essa está correta a última aí no caso de iminente perigo público autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano muita gente erra essa questão porque coloca essa indenização como sendo anterior ulterior significa posterior se significa posterior essa indenização somente se houver dano autoridade policial por exemplo vai requisitar um imóvel para uma campana se não houver dano não vai não vai ter indenização se houver dano vai ser indenizado se vai ser indenizado somente se houver dano como é que essa indenização vai ser anterior essa indenização só pode ser posterior se ela pode ser somente posterior é a mesma coisa que ulterior então está correta então nosso gabarito letra A falsa primeira porque não tem esse salvo e o resto é tudo verdadeiro vamos sem mais delongas na 4 a 4 diz o seguinte conforme a constituição da república federativa do brasil de 88 em relação aos direitos e deveres individuais e coletivos marque a alternativa incorreta alternativa incorreta muito cuidado como eu disse quando te pedir a incorreta a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades individuais corretíssimo está dentro do artigo 5 está copiado e colado lá constitui crime inafiançável e imprescritível mais uma vez aí ó grave lá o 3TH ação se você não tem isso pode me chamar no instagram lá constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados e civis e militares contra a ordem constitucional e o estado democrático certinho inafiançável e imprescritível tem muita banca que coloca como sendo inafiançável e suscetível de graça e anistia mas a ação de grupos armados é inafiançável e imprescritível quando você vê o quadro você não erra isso mais a lei penal retrogerar para beneficiar ou aplicar penalidade mais gravosa ao réu lei penal a regra é que ela não retroage salvo para beneficiar o réu regra lei penal não retroage salvo para beneficiar o réu ou seja se vem uma lei penal mais gravosa ela não pode apenar mais o réu agora se ela veio menos gravosa ela pode beneficiar o réu então a letra C está incorreta é o nosso gabarito que está pedindo a incorreta lei penal não retrogerar salvo para beneficiar o réu seria a correta então letra D só pode estar correta né ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal obviamente para uma pessoa no Brasil ser privada dos seus bens ou da sua liberdade tem que ter o devido processo legal a pessoa tem que estar sendo processada tem que ter uma sentença tem que ter um mandato judicial ninguém pode ser preso à torta e à direita então a letra D está correta então a gente tem mais duas questões aqui eu trouxe seis questões para a gente discutir aqui nessa dica de acordo com os direitos e garantidos fundamentais previstos na constituição da república federativa do Brasil de 88 é correto afirmar que está pedindo a correta agora tá muito cuidado para você não confundir quando te pedir a incorreta cuidado com a interpretação de texto é livre a manifestação do pensamento sendo considerado apenas o anonimato então o certo seria é livre a manifestação de pensamento sendo vedado o anonimato você é livre para dizer o que você pensa desde que você não diga isso de forma anônima a constituição logo no comecinho do artigo 5º diz isso lembrando que se você não é inscrito no canal assistindo essa aula pela metade ou se esqueceu se inscreva no canal aqui ativa as notificações deixe seu gostei porque eu vou trazer mais questões aqui desse e de outros concursos e comenta aqui embaixo qualquer dúvida comenta aqui embaixo e não deixe de conhecer a plataforma da Vale para o concurso da Guarda Civil Municipal ou a Guarda Civil Metropolitana de UBAR porque é muito importante para a sua prova que você estude de forma cadenciada de forma organizada e aqui na Vale a gente tem sempre a plataforma que você estuda você vai sendo notificado das aulas que você terminou e você consegue estudar o seu digital todinho de forma mais tranquila não deixe de clicar aqui e conhecer a nossa plataforma a letra B a 5b a casa é a inviolável do indivíduo e ninguém nela nunca podendo penetrar durante a noite a gente sabe que eu já falei aqui do artigo 5º inciso 11 sem consentimento do morador a noite tem 3 situações que a pessoa vai ter sim a sua casa a sua casa pode alguém entrar na sua casa nessas 3 condições a primeira flagrante delito a segunda desastre e a terceira prestar socorro essa pode ser durante a noite durante o dia por determinação judicial então essa está incorreta a letra C ninguém será preso em flagrante senão em flagrante delito ou por ordem escrita fundamental de autoridade judiciária competente salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei certíssimo a letra C está copiada e colada do artigo 5º essa está correta cuidado que tem banco que coloca aqui autoridade policial competente essa ordem escrita fundamentada é só da autoridade judiciária competente muito cuidado com a palavra judiciária essa está correta mas tem banco que troca a palavra judiciária para autoridade policial invalida a questão nosso gabarito da 5 letra C o gabarito o AD se a C está correta a D está incorreta vamos ver porque que ela está incorreta o preso poderá ser informado de seus direitos dentre os quais de permanecer quieto sendo assegurada assistência de defensor constituído as expensas do Estado muito cuidado com a palavra quieto e calado quieto é uma coisa calado é outra o preso tem o direito de permanecer calado direito de permanecer calado calado é sinônimo de em silêncio então essa é a banca trouxer o preso será informado de seus direitos entre os quais de permanecer em silêncio está correto em silêncio é a mesma coisa que calado é o que traz a Constituição a Constituição traz calado ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo por isso que a Constituição disse que o preso tem o direito de permanecer calado ele não precisa expressar se ele não quiser o policial quem o prendeu ou guarda civil vai prender ele vai falar o seguinte quem é que estava com você nesse roubo nesse furto se ele não quiser falar ele não é obrigado a falar então ele tem o direito de permanecer calado por que que está errado? colocou quieto quieto é calado sendo assegurado a assistência de um defensor até aí estaria correto se tivesse colocado a palavra quieto e se a pessoa não puder pagar que ela vai ter direito a um defensor público aí colocou como todos como se todo mundo tivesse direito a esse defensor à dispensa do Estado está duplamente incorreto colocou essa essa assistência do defensor pago pelo Estado e colocou a palavra quieto no lugar que deveria estar escrito calado beleza? então vamos na 6 a 6 diz o seguinte de acordo com os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição da República Federativa do Brasil de 88 assinada a alternativa correta o Estado indenizará o condenado por erro judiciário assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença correto a letra A já está correta vamos ver por que que a letra B, C e D são incorretas então ninguém será levado a prisão nela mantido quando a lei admitir prisão preventiva ou prisão temporária ah isso aqui está incorreto né porque ele já coloca uma proposição e já ele mesmo a banca mesmo coloca a proposição e ela mesmo já contradiz ninguém será levado a prisão quando a lei admitir prisão ninguém será levado a prisão quando a pessoa puder responder a liberdade quando couber fiança com ou sem fiança quando couber liberdade provisória então ninguém do Brasil a prisão é o último caso ninguém será levado a prisão quando couber liberdade provisória com ou sem fiança aqui colocou ninguém será levado a prisão quando couber prisão caiu em concursos anteriores só de lei que você sabe que ela mesmo se contradiz letra C o estado prestará assistência jurídica integral e onerosa aos que comprovarem insuficiência de recursos logísticos está duplamente errado o primeiro que coloca onerosa então o certo seria o estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovar insuficiência de recursos financeiros então a palavra onerosa deveria estar gratuita e a palavra logísticas deveria estar financeiros então qual seria o correto o estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovar insuficiência de recursos financeiros ou seja quem não puder pagar vai ter assistência jurídica integral e gratuita a letra D a todos no âmbito judicial administrativo são defesos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação cuidado com essa palavra defeso toda vez que caia essa palavra defesa tem um candidato bom que erra defeso significa proibido muda essa palavra defeso para proibido que você mata essa questão a todos no âmbito judicial administrativo são proibidos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade celeridade é rapidez da sua tramitação é claro que não não são proibidos são garantidos a pessoa tem que ter uma duração do processo razoável e tem que ser um processo celere apesar de que a gente sabe que na prática não acontece isso então essa palavra defeso significa proibido muito cuidado com isso na hora da sua prova então a gente terminou aqui a nossa dica de questões corrigida item a item eu sempre quando corrijo as questões aqui eu sempre busco sempre busco pra você também é um o item a item pra você entender não só corrige a questão a gente falou aqui da os crimes imprescritíveis insuscetíveis de graça anistina afiançável dos remédios condicionais eu sempre puxo adendo na questão e te explico a situação não é simplesmente ler a questão e passar o gabarito é item a item bem explicadinho aqui na Vale acontece da mesma forma tem curso de questões aqui tem questões tem simulados clique aqui embaixo conheça a nossa plataforma eu tenho certeza que você não vai se arrepender qualquer dúvida chama aí arroba o magnacis 44 professor ou nas mídias sociais da Vale tanto no facebook que é facebook.com barra vale brasil concurso no instagram que é arroba vale.concurso ou aqui embaixo né youtube.com barra vale brasil concurso a gente está sempre trazendo dica eu espero que você já tenha se inscrito no canal se você ainda não se inscreveu considera se inscrever ativa as notificações dê seu like que ajuda muito o nosso canal um abraço do professor magnacis eu desejo a você um total sucesso nesse concurso e no outro que você prestar qualquer dúvida não fique na dúvida chama a gente aqui tá bom um abraço fiquem com deus tchau tchau